E o mês de fevereiro chegou, e junto com ele, o novo salário mínimo, que antes era de R$ 1.320, agora R$ 1.412. Mas será que o trabalhador está satisfeito com esse aumento de apenas R$ 92? Nós viemos ao Centro Comercial de Santa Inês saber o que o trabalhador acha desse aumento do salário mínimo. Confere aí. Seu Antônio, aumentou o salário mínimo, diferença de R$ 92. O que é que dá para comprar com esse dinheiro? Nada. Tadinha. Não dá para comprar nada. Tem que aumentar mais? Será que vai? Tem que aumentar mais o salário? Tem que aumentar mais. O senhor não concorda com esse aumento? Eu concordo porque é o que vem. É o jeito? É o jeito. Quer dizer que não dá para comprar quase nada? Não, não, meu filho. Olha aí, olha aí. O que é isso aí? É o rádio. Quanto foi esse rádio? R$ 80,00. Praticamente o valor do aumento do salário ou o valor do rádio? Foi. Você acha que está bom esse aumento? Está não, não está muito bom não. Está não. Podia aumentar mais um pouquinho? Podia aumentar mais um pouco, né? Aumentasse mais um pouco, estava bom. Aumentou R$ 92,00? Dá para comprar quase nada? Nada, não dá para comprar nada. Para a sua opinião, qual seria o aumento ideal? Está bom. Para mim, o salário mínimo tinha que ser pelo menos de R$ 2.000,00. O salário mínimo, né? Daria de bom tamanho. Aí está certo. Aí dá certo com a inflação que está subindo todo dia, né? Aumenta as coisas. Aumentou o salário de R$ 90,00. R$ 90,00. E as coisas aumentam mais do que o que é. Não vale a pena, não, né? Tinha que aumentar para quanto? Aumenta para R$ 200,00, né? O salário, né? Não, não. Seria melhor. Seria melhor, não. O salário aumenta, mas a inflação sobe. Então, sempre fica um ponto à frente. É a mesma coisa. Difícil, né? Fica difícil. Então, qual seria o aumento ideal? Uns R$ 1.800. R$ 1.800 seria o salário ideal? Era. Porque a pessoa que trabalha ganha pouco. E a inflação sobe, então não dá para comprar muita coisa. O salário mínimo passou de R$ 1.320,00 para R$ 1.412,00. R$ 92,00 de aumento. O que o salário achou desse aumento? Maravilha, né? Com certeza. Na sua opinião, o aumento ideal foi R$ 92,00. Ou poderia aumentar um pouquinho mais? É, poderia, né? Mas a gente tem que... É o que temos. O salário mínimo aumentou. R$ 1.320,00 para R$ 1.412,00. R$ 92,00 de aumento. O que tu achou desse aumento salarial? Realmente o governo deveria dar um salário mais digno aos servidores e aos aposentados. Com esse salário de R$ 90,00, realmente não faz muita falta para o servidor e para o aposentado. Na tua opinião, qual seria o salário ideal? Acho que o salário ideal hoje seria em média de acima de R$ 1.500,00. O ideal hoje para o servidor. Foi o aumento, né? Mas as coisas subiram do mesmo jeito, não é não? Então não fez diferença? Não, diferença muito pouca. Faz aumentar tudo, não é não? Aumenta tudo? Tudo. Tudo mais nas alturas? Tudo mais nas alturas. Não tem nada baixo. Qual seria o salário ideal para a senhora? De R$ 2.000,00. É suficiente para nós, né? E olha lá. Muito bem. Então com a dona Luísa aqui, a gente encerra esse falapouvo com a dona Luísa. Ela falando que na opinião dela, o salário seria em torno de R$ 2.000,00. O salário ideal. Esse foi o nosso falapouvo de hoje sobre o salário mínimo. E foi quase unânime. O trabalhador está insatisfeito com esse aumento.